É um prazer enorme fazer parte do livro da Elos, da história da Elos e parabéns pelos 45 anos. Bom, a Elos, a gente não comemora somente a história da Elos, a gente comemora um pouco a história que cada um conta junto com a Elos. No meu caso, eu trabalhei com a Elos desde 97, fazendo 20 anos já de história com a Elos. Além de fazer muitos desfiles, uma campanha muito especial que a gente fez em Fontainebleau, uma hora de Paris, com a Mila Evovitch, que tá no livro. A Elos fez parte de muitos dos meus estágios na carreira artística, não só como modelo, mas a primeira novela que eu fiz também. Meu figurino era todo de Elos, fiz questão de levar essa tatuagem que eu tinha na alma, que era vestir Elos e vestir a novela inteira. Muitos looks, eu pegando as roupas no showroom e escolhendo com o maior carinho. E a Elos nunca saiu da minha história e da minha vida. Então é um prazer fazer parte dessa história e um prazer ter a Elos na minha história.